Meus amigos, vamos fazer o seguinte, já que ele anunciou o casamento dele, senhoras e senhores da plateia, nós vamos ajudar você agora, Marco, ele anunciou o casamento dele aqui no ar, nós vamos orar, nós vamos orar para esta pessoa que vai encaminhar o ergométrico, Marco, nós vamos orar para Santa Clara e vamos orar para abençoar todo mundo que vive aqui dentro deste mundinho geladinho da televisão, porque chegou a hora. É o seguinte, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, nós vamos agora talvez pela última vez, eu prometo que é pela última vez. Por quê? Porque nós tentamos evitar, tentamos evitar, mas não tem jeito, nós temos que entender que água bebe o pessoal da ESPN Brasil, não dá. Quinto lugar, olha isso. Fura pinga. Sabe o que eu estive agora? Hum? Em Nápoles. É verdade. Na ilha de Capri. Puxa, que espetáculo. Você já foi na ilha de Capri? Não fui. É lindo, você desce. Tem a Grota Azurra, a Grota Azul. Me parece. Ai, a Grota Azul. Me chamou assim. Olha. O que foi? Ah, bom. Assim que... Dá uma olhada no que vem aí, ó. Olha, sem dúvida é um programa muito divertido, mas seria mais divertido se a gente soubesse do que eles estão rindo. Você não acha? E agora parece que estavam chorando, você viu? E o Greco falou que foi pra ilha de Capri, eu acho que ele foi pra Jamaica, esse cara tá flor. E aí ainda trouxe um presentinho pro Paulo Soares. Eles estavam de férias, os dois voltaram para nos aterrorizar. Ele riu quando ele falou da Grota Azul. Grota Azul. Isso é um puteiro em Porto Alegre. Tá bom, falei. Será que tinha alguma coisa a ver com a Smurfette também? Atenção no quarto lugar, vejam vocês, aqui na nossa Band, o programa da Silvia Popovic. Boa tarde, vejam vocês. Você falou de Jamaica. Yes. Você falou de Jamaica. Uma repórter, uma repórter da Band entrevistava o reitor da PUC sobre a proibição de maconha no Campos da PUC. Ninguém pode fumar maconha mais no Campos da PUC. Mais, né? Não pode mais. Tô falando, gente. É sério o negócio. Existe agora uma lei, aliás, já existia uma lei, né? No mundo brasileiro. Mas os caras resolveram que agora a lei tem que ser cumprida e não pode fumar maconha no Campos da PUC. E olha o ato falho da repórter da nossa querida Band. Quarto lugar, olha isso. Agora vamos conversar com o pró-reitor da Universidade, Hélio Deliberador. Pró-reitor, a gente sabe que o consumo de drogas aqui na PUC não é novidade, né? A gente já ouviu falar muito sobre isso. Por que só agora essa fiscalização, já que as drogas são permitidas por lei? Veja, então o primeiro equívoco é que as drogas sejam permitidas por lei. A lei 11.340... Desculpa, são proibidas. Não são permitidas, são proibidas. Ah, bom, então você mesmo entra no seu ato falho. Gente, eu acho que Antero Greco e Paulo Soares se formaram na PUC. Tá aí o diploma, tá aí o diploma. Fumaram o diploma. Fumaram o diploma. E ela também pegou de tabela ali pra dar aquela vacilada. Apesar de ser uma universidade católica, a gente acender a vela ali, não rola, é mó B.O. Agora a lei tá valendo, terceiro lugar do Top 5, um conflito muito intenso no programa que está revolucionando a TV brasileira, um programa muito novo chamado A Fazenda. A Fazenda. É um programa cheio de novidades, esse negócio de reality, né? Só que é numa fazenda. São vacas, cachorros, porcos... Exatamente. E animais. Não, animais que eu digo assim. Mas em geral... Não, seres humanos. Seres humanos, não seres humanos. Entendi. Calma, atenção. Tá bom, tá bom. É o seguinte. Na Fazenda... Eu não entendi, eu não entendi. Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Não, 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 depois eu explico. Atenção, é o seguinte. A Fazenda estava lá, o ilustre Theo Becker e Jonathan Hagen-san. O que é isso? É o irmão de Faz Negra. São os caras que estão disputando esse... Vocês vão ver, vocês vão entender. Eles são brasileiros? Atenção, terceiro lugar no Top 5, A Fazenda. Olha. Tô chorando aí, a noite todo dia, toda hora, pô. O que é? Toda hora tu chora. Toda hora tu chora. Toda hora tu chora, meu amigo. Então tu só chora, velho. Eu faço o que meu coração manda. Aí tu quer te andar comigo? Você com 32 anos só chora. Só chora? Você já vai ser um homem maculho. Chora porque eu moro sozinho há 9 anos no Rio de Janeiro. Então, então... E a cada ano que passa, eu fico mais sensível do meu coração. Então aprenda a ser homem, velho. Entendeu? Eu sou homem, velho. Vou te dizer uma coisa. Na hora que, se por acaso, você sair e ficar p*** comigo, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar tu dali com toda a tua força na minha cara, tá? Porque eu sou homem e eu vou deixar, eu vou nem me defender. E vou virar outro lado pra tu dali de novo. Duas vezes. Se tu quiser, tá? Porque tu já vai estar fora mesmo. E tu pode me dar duas porradas na cara se tu quiser. E eu não vou revidar, meu. O que foi? O que eu posso fazer se eu tô sentindo uma coisa ruim vindo de ti, cara? Eu tenho que votar em quem, em quem o meu coração manda, p***. Eu tô sentindo uma coisa ruim vindo de ti, é isso que ele falou? Pessoal... Tô sentindo uma coisa ruim vindo de ti, cara. O pessoal fica comendo torresmo, feijão, nesse negócio. Mas tá vindo uma coisa ruim vindo do outro. Esses caras tão peidando, é isso? Peio. E atenção, atenção. Nós chegamos agora ao segundo posição. A segunda posição do Top 5. A gente estava falando em animais. Agora que são os animais. Sim, agora são. Agora que a gente vai ver um animal de quatro patas. Sim. Que sabe, é o melhor animal de quatro patas sobre um skate. E é o segundo lugar do Top 5. É isso? É isso. Este é Bazuca, o melhor skatista de quatro patas do mundo. O Bulldog cruza as ruas japonesas e impressiona até os outros cães. O dono dele garante que ele adotou o skate aos cinco meses de idade. Agora, aos dois anos, só falta arriscar umas manobras mais radicais. Muito louco. Temos que aplaudir. É o maior skatista de quatro patas do mundo e vive no Japão, esse skatista. Caralho. Gostou do dog? Não, muito. Imagina esse cachorro correndo atrás de um gato, ele de skate. O gato sobe na ave, ele dá um Bob Freak, o Ralph Piper. O cara vai dar um aéreo. E atenção, senhoras e senhores, o primeiro lugar do Top 5. Falando em animais, falando em animais. Atenção, falando em animais. O primeiro lugar do Top 5 é o seguinte. Tem um programa de esportes aqui na Band que se chama Por Dentro da Bola. Lá está Luiz da Atena. Neto. Silvio Luiz. Quando uma pessoa vai até lá e acha que sabe jogar bola. E ele tenta impressionar os telespectadores e chega ao primeiríssimo lugar do Top 5. Olha isso. O pai tá caro, com evidência pra caramba, como humorista, foi um jogador de futebol. Tá certo que ele devia ser um brincalhão com o mesmo. Você ganhou outro, meu irmão. Tinha que saber jogar bola, um toque de bola. Não, levanta aí, Luiz, eu vou ver. Dá pra até tirar o microfone. Olha lá. É... Essa bola também é ruim pra caramba. Essa bola é levinha pra caramba. E essa aqui? E essa bola aqui? O que é que dá essa bola? Bola. Bom, é, moçou que já tem habilidade, mas é muito melhor humorista, não? Olha aqui, o Luke já foi embora. Cá entre nós, ele não tem habilidade nenhuma. Eu controlo melhor que ele. Ela tá ali atrás ainda. Que horror! Que horror! Maral, esse negócio... Os caras me dão uma bola tão leve, bicho. A bola era leve? Eu fui fazer uma manobra radical. O problema é que a bola era leve, Rafinha, daí. Então vai lá fazer, ó. Vai lá pra frente, vai lá. Vai lá. Vai pra trás, ô. Problema de programa ao vivo aí. Aí, ó. Vai lá. Eu vou fazer essa bola, ó. Aqui, ó. Calma, calma, ó. Calma. Ó, aqui é tudo. Ó, aqui, ó. Quebrou, quebrou. Quebrou. Senhoras e senhores. Olha isso. Senhoras e senhores. Olha como que nós vamos continuar a te programar. Olha isso. Olha isso. Ele quebrou um copo. Ele quebrou um copo.